Se o objetivo for pra cá, eu vou olhar pra lá, pô. Uou, esquece o que que eu sou. Oh não. Eu vou fazer algumas coisas aqui. Pronto, Meli? Eu vou deixar um só pronto. Tá bom, eu vou acelerar o Brasil. Vamos lá. A Siege do Chateau d'Ambranche. Duas garotas contra milhares de ratos. Essa batalha vai descer na história. Olha, eles estão movendo! Essa batalha vai descer. Essa batalha vai descer. Essa batalha vai descer. Eu vou deixar você ir primeiro. Porque ratos são sua coisa. Muito obrigado. Tá vendo aqui? Vamos lá. Eu estou com você. Ótimo, eu já me sinto melhor. Eu já me sinto melhor. Eu vou precisar de Meli. Eu vou precisar de Meli. Eu vou precisar de Meli. Ei, olha isso! Oh! Bem, acho que é isso o que o chate é. Eu vou precisar de Meli. 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 Eu não posso esperar para chegar lá. Olha eles. Eu vou precisar de Meli. Esquimando como nobles em torres de reino. Mas é nosso castelo. Hum? Hum? Vou precisar de Meri. Eu. Esquimazione Jedi. E vocês são justamente intended para entrar. Claro. Eu vou precisar youthes e записar o que see. Ok. Eu te acabeienos de le Klimi. Terceiro de novo. Tchau. Eu estou colocando minha vida em suas mãos, sabe? Tudo em um dia é custo, senhora. Quando você está pronto. Você acha que você pode fazer isso? Sim. Tchau. Isso pode fazer com um pouco de gráis. Você preferir estar aqui? Eu estou bem. Eu estou apenas... ...vindo. Eu estou no final. O que você vê? Oh, brazias. Eu posso chegar no rampartir. Vamos lá. Nós vamos fazer isso. Hugo vai estar segura. Todos vamos estar segura. Vamos lá. Estou ficando passando. É uma ideia do que eu tenho que fazer aqui. Desculpa aqui. Como é que eu estou fazendo? Está até o mazolilí. O que vai parar lá? O que vai parar lá? Descubra, por favor. Sim. Vem, eu vou pegar você. Não, não, eu vou morrer, eu vou morrer. Vem, suba. Muito bem. Preciso de alguém aqui para subir. Que isso. Que isso, que isso é maior não. Você pode cuidar disso? Tudo bem. Agora vai ter que voltar comigo. Para o caminhão. Para o caminhão. Esse aqui é espaço. Para o caminhão. O boladão que já gastei meu item. Não é para gastar. Então, vamos parar. Então, vamos lá. Não tem nada que iria, não tem nada que iria. Não tem nada que iria. Meli, estou secando a área fora. Eles estão chegando seu caminho. Tudo bem. Mas tem tantos deles. Não vamos secar um caminho desse caminho. Ok, precisamos secar o todo o tronco. Vamos lá. Estou já tão cedo, de qualquer forma. Entendi, entendi. Então eu tenho que pedir para ela. Solta. Tenho que pedir para ela. Manda bala aí. Eu preciso que você faça isso. Para ela, para o rato ir para o buraco lá. Para ela, para o rato ir para o buraco lá. Nós podíamos arrumar o banco. Vamos lá. 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 Trajei um buraco reto, então manda bala. Aí você vai! Vamos lá! Sim! Perfeito! Isso é feito. O último sector agora. Eu tenho que voltar para a carreira. Perfeito. Tem ainda ratos lá embaixo. Eu vou precisar do brazier. Mentira que eu vou ter que trazer esse bagulho de volta. Senão eu não desço. Agora que eu vi. Tudo bem. Aqui nós vamos novamente. Você conseguiu? Sim. Você está tudo bem, Hugo? Eu estou tudo bem. Mas eu vou ouvir você. Não se preocupe. O fogo vai derrubar nossas vozes. Pelo menos nós vamos ver a torre. Sim. Boa sorte. O fogo vai derrubar nossas vozes. Ok. 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 Meli, você sempre sabe o que quer dizer. É tudo bem. É o seu castelo. Você tem uma conexão. O nosso castelo? Imagina, nós podemos viver aqui juntos. Eu sou mais uma senhora do Estela, sabe? Como eu vou chegar lá? Não precisa de um ladrão. Mas os ratos estão em todo lugar. Eu não sei, Amicia de Amazon. Conta-lhe uma história. Muito engraçado. Tá, tem uma vela lá embaixo pra acender. Nossa, parece que foi uma péssima escolha que eu fiz. Péssima, péssima, péssima. Vamos levar, vamos voltar. A senhora, péssima, meu rosto só não vai virar. Closed. Por que tem essa aqui? Por que tem essa aqui? Oh, 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 oh. Conquer a castle, this is how you get sick. No, not in my version of the story. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Stop it. Come on. I'm sure there's a cellar for you here somewhere. Amicia, it's not that simple. You don't know me. All right. I understand. Now, now, now. Loose the dragons. Come on, back off, you bastards. Retreat before Amicia the Amazon and Melly the Fury. What? Melly the Fury? I told you you didn't know me. We did it. We pushed them back. The castle saved our lives. Yes. Laurentius was right. To celebrate our victory, would you mind if we get out of the rain, please? Right. To the tower. Yes. Come over to the fire and warm up. It's huge. We'll have time to explore tomorrow. This is our home now. 8. O nosso ar. You're having a bad dream. Are you awake already? Yes. I found lots and lots and lots of things. Come and see. You'll really like them. Come on, come on. What's that noise? It's Lucas. Follow me. You'll see. Right. This will wake me up. Hopefully. Down here. I'm going to go. Calm. Let's see what we are here. It's full of items here. There's a desk. There's a job there. I'd better stay with Hugo. Nossa Senhora, eu vou poder fazer upgrade em Arroldo. Eu tenho três ferramentas para fazer upgrade. Três. Máximo é 12. Tanto que aumentar a bolsa. A bolsa precisa de quê? Mais dois coros. Só posso mexer nisso. Não, não. Não, não. No próximo upgrade, se eu tiver que fazer, eu gasto aqui. Geraldo não gasto. Um leão verde devourando o sol. Eu espero que não seja uma profecia. Um leão verde devourando o sol. 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 Amitya, onde você vai? Está tudo bem, você pode vir. O que isso leva a? Caraca, tem muita coisa pra escolher aqui, hein? Dando um rolezão. Meu irmãozinho. Aqui tem cara de que vai... Um leão verde devourando. Um leão verde devourando. Quem é ele? Não sei. Nós podemos dizer algo, se você quiser. Sorry to disturb você, nós não temos Nintendos. Mas vamos deixar você em paz. E obrigado por nos guardar. Vamos, vamos. Vamos. Ele tem um leão. Lucas! Oh, lá estão! Sente bem, não um rinque. Este laboratório está em forma ruim, mas ele me inspirou. Estou no brinque de completar o grande trabalho. E você? Você pode me ajudar. Oh, sim, sim! O que temos que fazer? Amesia, eu preciso o fio da mesa esquerda. Tudo bem. Ami, Ami! O que eu posso fazer? Nós precisamos de luz para o último passo. Hugo, vá pegar uma canela. Eu posso fazer isso? Oh, isso deve ser. Esse aqui eu preciso de quartzo, né? Quartzo, né? Isso aqui. Bolsa de munição. Eu quero... Eu preciso disso aqui, ó. Quartzo. Vou poder fazer para ele. Acho que é quartzo, sei lá. O alquimista vive aqui. Talvez o Laurentius também. Que isso aqui do outro lado. Só encontra este maldito deste pózinho aqui, mano. Enxofre, mano. Vamos ver com o que eu falei. Tem uma falta. Tem que ser 16. Não vai aumentar a bolsa não. A bolsa tem? Não tem. Droga, não tem como fazer nada. Aqui, alguma coisa mais? Ah, sim. Concentrante, Lomossap. Está apenas atrás de mim. Eu vou pegar um... Que bom trabalho. Posso comer? É o elixir que irá iluminar o caminho. Um becon para a garrafa da macula. Ele veio para mim durante a noite. Tira, sim. Tira, está bem. Tira. Tira. Vamos lá,ину. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não importa, Lucas. Acho que é meu. Não importa, Lucas. Talvez nós... Deve deixar você restar, certo, Hugo? Bem feito, Lucas. Você é um sorcerer. Amicia, come on. Eu estou indo. Amicia, come on. Achei que ele ia me levar naquele cemitério lá. Acabei de descobrir. Por favor, você viu a Meli? Não. Ah, ela está... Talvez ela já está vindo. Oh, não. Eu queria dizer adeus a ela. Uau... Esse castelo deve ter sido feio há séculos. Vamos, Amicia. Vamos fazer isso. E ela vai gritar junto. E ela vai gritar junto. Claro que vai. Uau. Tá um resumo, não é? Eu tenho certeza que a Inquisição também tem. Muitos! Nós pensamos que você ia. Vamos lá. Nós precisamos falar. Vamos lá. É... A princípio o garoto tem algum tipo de doença. Onde os caras mais brabos querem ele. Mataram a família toda dos dois. E ela está tentando salvar o irmão, entendeu? E o garoto que está com a gente é... Pupilo de um alquimista. Onde ele também está tentando ajudar a curar a doença do garoto. Que chama-se... Mácula. Mácula. E a princípio não mostrou mais nada além disso. Onde esses caras querem pegar eu e o garoto. E... Aparecem os ratos o tempo todo. Os ratos têm medo de luz e a gente tem que... Se livrar dos ratos. Nossa, eu tentei resumir da melhor maneira possível. The Last of Us 3. O que está acontecendo? Esse castelo é um ruínio. Ah... Isso é exatamente o que você precisa. Quem construiu esse lugar realmente não queria ser maluco. Fique bem e você vai ficar bem. Então... Você vai encontrar Arthur? Se eu posso ajudar... Esse é meu problema. Você ouviu o que eu ouviu. Esses Inquisitian dogs levam ele para o bastion. Eu sei onde olhar. Eu vou encontrar ele. Amicia! Olha! Listen... Com Hugo... Não parece fácil, mas acredita-me. É valeu. Ele vai salvar você. Eles sempre acabam nos salvar. Nós... Mesmo se... Você sabe... Bras... Às vezes você quer matar eles. O Simba é Amicia! Eu acredito em você. De qualquer forma, não vá sem dizer adeus. Como se fosse meu estilo. Amicia, por favor, venha! Sim, Hugo! O que encontrou? O que você 찾ou? Lá lá... É o desenho! Que desenho? O que está na sala de ensino? Eu vou te mostrar, vem! Estou seguindo-te. Um cruz de alquimista. O Lucas vai estar feliz. Olha, são os mesmos símbolos. Você está certo. Um cruz de alquimista, talvez. Você viu o árbitro? Vamos lá, aqui. Essa bolsa também não presta, cara. Queria lamentar essa bolsa ou o bolso. Onde esse moleque está? Foi para lá ou para lá? Acho que foi para lá. Pela risada escura, tem que estar ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Você encontrou um novo amigo? Sim. Vamos lá. Amicia? Não entendi, eu sei que é o símbolo da casa deles né, da família. Não, não, não. Escute, nós vamos encontrar um jeito de curá-lo e tem Lucas e Mary agora, sabe? Lucas, venha ver as batalhas, parece que alguém está tendo um bom tempo. Está ficando maior. Sim, a macula está se espurrando em seu sangue. Os livros dizem que há diversos pontos no processo. E em cada ponto, a carreira pode ser perdido. Quanto tempo temos? Muito pouco. Hugo está no primeiro. Meu mestre e sua mãe estão tentando descer o processo. Mas como? O que eles fizeram? Estavam trabalhando com um complexo elixir, que permitiam tempo para preparar. E você sabe como fazer isso? Eu não tenho o seu conhecimento, mas o seu trabalho foi inspirado por um livro, o Sanguinis Itinera. Então, talvez, com o livro... Eu não tenho medo. O Sanguinis Itinera é perigoso. É fechado, junto com outros trabalhos, na sala de universidade. Estar ali seria impossível. Suicidal, mesmo. Estar ali, sim. Mas, se nós assumirmos o caos atualmente, podemos ter uma chance. Eu conheço o lugar. É na cidade, não é longe de onde eles guardam meu irmão. Se você está pronto para tomar esse risco, eu posso ajudar você a entrar. Obrigado. Certo. Eu vou conseguir minhas casas. Meet me dentro, quando você quiser sair. Você vai precisar de equipamento. Eu vou conseguir preparar. Hugo? Eu estou muito desculpa. Eu preciso sair. Não se preocupe. Eu vou ficar com Lucas. Ele não vai... Ele não vai... Que bom que eu vou sem ele. Quer dizer... É bom por um lado, né? Eu gostava de ouvir ele falando, mas... Tirando isso... Oh, sim. As coisas que nós encontramos. Isso vai nos impedir de perder elas em toda a moça. Ah, por último. Tudo bem, vamos lá. Aqui. E uma última coisa. Lamenta. Lamenta me disse uma vez, que há rosas escutadas ao caminho para o fogo. Então, mantenha os olhos abertos. Roses. Ok. Nós vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.